O lugar já desperta curiosidade, um sótão. E o que se encontra aqui, então, nem se fala. Brinquedos. Só que esses são de épocas passadas. Carrinhos de madeira, bonecas de pano, de palha, jogos de tabuleiros, enfim. Uma variedade enorme de coisas que eram a diversão das crianças de antigamente. E que a Larissa não consegue entender como isso era possível. É uma realidade bem diferente da minha. E é incrível acreditar que as crianças conseguiam ser felizes só com aquilo na época. Porque, meu Deus, se eu ficar um dia sem meu celular, eu vou morrer. E a exposição foi feita com esse objetivo mesmo. Despertar nas crianças de hoje algum tipo de sentimento, de curiosidade. Fazer com que elas viajassem no tempo. E, claro, ajudar os mais adultos a reviver esses divertidos momentos. Inclusive, naqueles que se brincavam junto. Algumas das brincadeiras são interativas. Os pais vão poder mostrar para as crianças como é que eles brincavam. As brincadeiras de roda, a cama de gato, cinco marias. Então, é um espaço bem interativo, onde a família e os filhos vão poderem vivenciar essas brincadeiras que os pais faziam. Quem vier à exposição também vai conhecer um pouco mais do mundo dos jogos eletrônicos. Neste espaço, estão reunidos alguns videogames mais antigos, como este Atari aqui da década de 80. Ou também outros mais recentes, como o PlayStation 2, até mesmo o PlayStation 1, o Game Boy. Mas o mais legal disso tudo é que as pessoas podem relembrar esses momentos nostálgicos em frente à televisão, jogando algumas partidas, como, por exemplo, do Super Nintendo. E já que esse videogame fez parte da minha infância, não ia perder a oportunidade de jogar uma partida de Super Mario World. Modernidade dos anos 90, que despertou a atenção da Maria Luisa. Os videogames ela não conhecia. Eu achei muito legal esses brinquedos, tipo, tem as bonecas, é muito antigo aqui, tem muitas coisas legais aqui. É bem diferente do que você tem hoje. Aham, é muito diferente. Parte do acervo é do próprio museu, mas a grande maioria das peças é de acervo particular, de pessoas que sabem a importância que os brinquedos têm. E para resgatar esses valores presentes nas brincadeiras, no dia 30 de abril acontece aqui no museu mesmo, a palestra Importância dos Jogos da Infância. O evento faz parte da exposição. Quem quiser participar deve entrar em contato pelo telefone 3381-7979. A exposição Unidunitê fica aqui no Museu de Hábitos e Costumes.